Fala galera, novidade em novidade A pretinha Que eu tava querendo tanto fazer um cruzamento com ela Se aprontou Colocou 3 ovinhos Dos 3 Eu acho que tem 2 galas Ou é 3 Tá com poucos dias E minha primeira fêmea Top Com casal top Tá com os 4 Quando a luz não ultrapassa É porque está tudo cheio Isso aqui tá mais adiantado Nascimento dia 26 Isso aqui E isso aqui dia 30 Isso é mais recente Por isso que tá aparecendo Um pouco da luz Porém Já tem umas veinhas Sucesso Sucesso E aí E aí E aí E aí